Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E hoje estamos aqui com o nosso primeiro vídeo falando de coisas que você talvez não percebeu, talvez você não saiba e que o jogo não te fala, é muita coisa que o jogo não fala pra você, né? Dentro de Stears of the Kingdom. E, né, tem muita coisa que serve pra você que tá começando agora, mas que talvez você já esteja um pouquinho mais na frente, também tem muita coisa que você pode estar por fora. E aí você fala, caramba, eu não sabia disso depois de tantas horas de jogo. Pois é. Então, antes de começar o vídeo, só não se esqueça de que se você quiser participar pra ganhar um Play 5, acesse o primeiro link na descrição, participe dos nossos grupos também de promoções de jogos, consoles, tecnologia, etc, beleza? E vamos nessa pro vídeo. Bem, uma das mecânicas básicas desse jogo é você poder juntar uma arminha na outra, né? Você junta cabinho de madeira, uma espadinha, uma pedra, no que você quiser, tá? Entretanto, mais pro início do jogo, você acaba utilizando, principalmente porque os bichos estão mais fracos, né? Você acaba utilizando, às vezes, a arma base. Você não fica fundindo ela, nem nada. Às vezes você não tem muito recurso pra fundir ela. E olha que interessante que você pode fazer. Se você estiver utilizando a sua arminha ali, sem, né, juntar ela com nada, ela pura mesmo, e ela ficar ali danificada, prestes a quebrar, você pode ir lá e aí você vai e funde ela com outra coisa, que a arma vai restaurar o estado normal, beleza? E aí ela vai ficar funcionando até quebrar novamente. Você pode entrar no menu, se quiser, e separar o que você juntou, tá? Você pode selecionar a arminha ali e separar. Entretanto, o que você juntou vai quebrar junto com a arma. Mais pra frente eu vou falar aqui como tirar sem quebrar. Mas, né, vai quebrar, mas você continua com a base que você estava utilizando. Vale lembrar que, na segunda vez, ou seja, você deixou a arminha ficar toda danificada, juntou, ela restaurou. Aí você usou ela assim, ficou danificada de novo, você tira e junta com outra coisa, não vai funcionar, ela vai continuar danificada, tá? Só funciona na primeira fusão. Mas é algo que serve pra dar uma longevidade maior ali pra mim que você está usando, tá? E é bem bacana. Principalmente quando você pegar uma arma que tem um ataque base forte sem estar fundida com nada. Isso daí ajuda pra caramba. Uma coisa aqui, bem básica, se eu não me engano, acho que isso já tinha no Breath of the Wild. Mas é que, como aqui você está sempre fundindo objetos, às vezes você encontra muita coisa no cenário. E acontece, né, de você errar. Você erra, às vezes você joga um, sei lá, um pedaço de madeira que estava no chão de um precipício ali, ele cai. Você perde e tal. Se você salvar antes de você fazer e der load, esses objetos vão retornar do ponto inicial. Isso se eles forem objetos ali do cenário. Mas muito cuidado, tá? Porque se você, sei lá, pegou um objeto lá de longe. Ou, né, tem puzzles que você pega objetos e anda com ele pra um lado e pro outro. E você recarregar um save, eles vão retornar. Então, pode ser algo bom e pode ser algo ruim. Vai depender muito, né? Mas acontece muitas vezes você errar alguma coisa, principalmente em fase normal. Em shrines, né, em templos, geralmente quando tu erra, ele respawna o item, né? Sem você precisar dar load. Mas em dungeons e etc, isso pode acontecer bastante, tá? E você vai precisar recarregar o save. Então, não fique desesperado. Enfim, é só recarregar um save que vai. Nas ilhas do céu, você encontra aqueles zonai dispensers. Que eu chamo de maquininha de shopping, né? Que você coloca as moedinhas e vem as bolinhas. Aqui é basicamente isso. Essa maquininha vem itens portáteis que você pode utilizar numa fusão. Então, sei lá, você tem uma roda no mapa, né? Você precisa que ela esteja no mapa pra utilizar. Isso aqui faz você carregar eles dentro do inventário, como se fosse uma pokebola. Então, se você precisar de uma roda, você abre o inventário, acessa o item e coloca um spawn numa roda ali. Essas maquininhas, elas vêm bolinhas com diversos itens que você pode usar na fusão. Roda, foguetes, pranchas, enfim, um monte de coisinha que vem, né? Entretanto, cada local que você visita, ele pode ter diferentes tipos de coisas, tá? Ou seja, tem maquininha que você pode ali colocar o item e que vai ter... Só vai te dar foguete, roda e mais dois itens. E vai ficar só aqui, não importa quantos você coloque ali na maquininha, vai dar só apenas esses quatro itens, tá? Pra você colocar as moedinhas, são utilizadas essas partes que dropam de robôs, né? Que você pode colocar na arma também, né? Do Zonai, você pode colocar ali e você vai conseguir esses itens, tá? Se você tiver dúvida de quais itens tem em cada área, em cada Zonai que você visitou, é só você abrir o mapa e dar uma olhadinha lá, que ele vai falar quais itens você descobriu naquela máquina. E aí você consegue saber qual máquina gera cada tipo de item, e você pode ir lá e pegar mais desses itens aí em troca, né? Trocando pelas moedinhas, entre aspas, pelas peças ali dos robôs. Então fica sempre salvo, então só ir ali e dar uma olhadinha. Ah, preciso de roda. Você vê qual deles que você já descobriu e utilizou, e qual deles você desbloqueou uma roda, por exemplo, tá? Então é bem útil aí, e eu só fui olhar isso daí depois. É possível você separar as peças das suas armas sem você quebrar. Como eu falei anteriormente, se você entrar no menu e mandar separar o que a arma tá junta, ele vai quebrar aquele negócio, né? Só vai ficar a arma básica. Entretanto, tem um NPC em Tarry Town, né? Basta você ir pra esse ponto do mapa aí. Por 20 rupees, ele vai separar pra vocês os objetos. Então se você colocou algo muito forte na arma, você separa ali, tá? Que ele vai pegar, você vai conseguir pegar esse item de volta. Então, se você fundiu e a arma ficou danificada, e, né, esse item que você colocou na arma deu muito ataque, é bom, você não quer perder, vai nessa maquininha e separa. A arma vai continuar danificada, tá? Diga-se de passagem. Mas o item de fusão vai continuar, né, a mesma coisa, se você colocar em outra arma, ela não vai desgastar. Então, tecnicamente, só é possível salvar o item que você fundiu, e não o item base. O jogo é lotado de cavernas, né? Tem muita caverna nesse jogo, e a maioria das cavernas te dão itens interessantes. Muitas partes de armaduras vocês vão encontrar em cavernas, mas o jogo não deixa explícito no mapa em nada assim que tem uma caverna ali. Você tem que ter no olho mesmo, você tem que tomar muito cuidado, prestar muita atenção. Existem alguns sinais que você pode encontrar na caverna. O primeiro é um bichinho azul, tipo um coelhinho, que ele sempre tá perto de cavernas, tá? Ele faz parte meio que da mecânica de cavernas. Se você atacar ele, ele dropa muitos Rupees. É difícil, porque ele corre muito, mas tem como. Mas, no geral, ele vai sempre entrar em direção a uma caverna. Então, se você ver um, vai ter uma caverna por perto, fica de olho nele, né? E aí você entra e explora a caverna ali. Também existem, em alguns casos, acampamentos próximos de caverna. Então, você vai encontrar fumacinhas ali. Às vezes é fumaça e acampamento de monstro, e às vezes não tem caverna perto. Mas, quando é acampamento de pessoas, NPC normais aí, você vai ter, provavelmente, uma caverna ali perto. Então, são dois sinais ali que mostram que tem cavernas, e é sempre muito bom explorar elas. Até pelo item que você consegue com sapão luminoso ali, no final dela, que é bem interessante. Fusões de escudo. Existem algumas fusões bem criativas que você pode fazer. Por exemplo, você pode juntar uma mola no escudo. E sim, você vai defender, pular e defender com o escudo, por exemplo. Ele vai utilizar o escudo como mola e vai pular. A parte triste disso aqui é que só funciona uma vez. Então, a partir do momento que você colocou a mola, usou, o escudo solta a mola, né? O escudo continua, a mola vai embora. Mesma coisa com foguete. Você pode usar foguete, ele sobe muito alto se você colocar um foguete no escudo. E o foguete se quebra. Uma coisa muito bacana é que no Breath of the Wild, por exemplo, você podia surfar no escudo. E agora, né? Tem carrinho, você pode colocar esses carrinhos. E sim, fazer realmente um skate aqui. E ele funciona muito melhor, né? Funciona às vezes até em superfícies mais planas. Coisa que o escudo não funciona, tá? Infelizmente, isso aqui danifica o escudo junto. Poderia danificar apenas a prancha ali, né? Ia ser interessante. E você manter o escudo, mas não. Você pode perder o escudo junto. Então, usem escudos ali, mas... Que você não vai utilizar tanto em combate. E diferente das arminhas, né? Que quando desgastam, então pra quebrar, você pode fundir com alguma coisa que ela restaura. O escudo não acontece isso, tá? Então, não dá pra fazer esse esqueminha. Uma coisa maravilhosa que foi adicionada agora é o histórico de receitas no jogo. No Breath of the Wild não dava, né? Você conseguia olhar o item que você tinha e ver o que fazia aquele item. Mas você não conseguia salvar receitas, nem nada, né? Você tinha que ficar tirando print, etc. Tem muita receita espalhada em loja, aqui também tem. Mas você não tinha propriamente uma receita. Mas agora, se você entrar ali em receitas e apertar o X ali pra checar as receitas, você vai conseguir ver todos os históricos de coisas que você criou. Você pode também, em alguma fruta, por exemplo, que você já fez, clicar nela e selecionar para receita. E aí ele vai mostrar todas as receitas que você já fez com aquela fruta, caso você já tenha utilizado ela, claro. Tá? Então, isso aí ficou muito mais fácil, muito melhor de visualizar. se você esqueceu como fez alguma coisa, né? Os efeitos que você criou. Você criou uma coisa com efeito específico, você não lembra como. Agora você pode tudo checar. Isso aqui foi uma melhora na qualidade de vida que eu achei muito boa do jogo. E eu só vi algumas horas depois. Itens. Tem itens que você pega no jogo, que simplesmente você fica meio assim... O que eu faço com isso aqui, sabe? Mesmo se você jogou Breath, tem itens novos, né? Eu quero falar pra vocês o que cada um dos mais importantes, pelo menos, fazem. aqui pra você. Primeiro, o que você tem é a Bubble Jam. Ele substitui o Mon, que era um item que a gente tinha no Breath of the Wild que a gente podia trocar com o Mercador, né? E ele dava vários itens pra você, tipo, elmo de monstro, etc. Esse Mercador está de volta aqui. Entretanto, agora você troca Bubble Gems com eles. E as Bubble Gems você consegue, literalmente, dentro das cavernas, né? Toda caverna vai ter um sapão azul no final, que você, com uma flechadinha, um ataquezinho, ele derrota. Não é nada difícil. E ele sempre dropa uma Bubble Jam. E, né, você vai trocar com ele. Pra você encontrar a primeira vez o Mercante, você vai pra Woodland Stable, tá? Que fica perto ali do castelo. E ali, né, lá perto do lago, você vai encontrar ele. Ele vai conversar, vai conversar, comentar com você o sonho dele. Esse negócio da Bubble Gems, etc. E depois, ele vai se mover lá pra Tarry Town. Você vai encontrar ele em Tarry Town. Você vai conversar com ele novamente. Ele vai te falar que, né, o outro amigo dele, bonitinho lá, está indo na direção nordeste do mapa. Então, você vai subir ali na direção nordeste, mais ou menos. Você vai encontrar ele, onde você vai poder trocar essas Bubble Gems. E aí, né, você consegue várias coisas. Tem um set exclusivo bem interessante ali, que você também pode conseguir. Então, depois, você pode vir aqui e trocar suas Bubble Gems neste bicho aqui. Outra coisa que a gente encontra agora nos mapas subterrâneos, né, no abismo, são os P.O.S. Os P.O.S. são, tipo, alminhas brilhantes que flutuam. E sempre pegue tudo o que você puder. Nesse P.O.S. você vai começar a trocar com estátuas, tá? Existe uma estátua logo ali na cidade principal, né, em frente ao castelo. E você encontra uma estatuazinha. E você pode comprar coisas, desde itens até armaduras exclusivas. E você vai pagando P.O.E. pra esse bichinho, pra essa estátua, né, que ele vai começar a revelar a localização de outras estátuas. E são muito bem escondidas, tá? E quando eu fizer um vídeo aí das armaduras, etc., eu vou mostrar mais as localizações. Mas ele sempre vai te mostrar no mapa onde é que tá e você encontra. E aí você vai desbloqueando mais itens para poderem ser comprados com mais P.O.S. Então, você gasta muito P.O.E. Então, pegue muito mesmo. Assim, 400 P.O.E. é pouco. Você tem que pegar muito mesmo, se você quiser realmente gastar aqui com eles. Outra coisa é que dentro ali dos locais subterrâneos você encontra também o Crystallized Charge. E isso aqui serve justamente para fazer upgrade ali nas suas baterias. Ou seja, né, qualquer mecanismo que tu usa gasta a sua bateria portátil ali. Se você for no primeiro mapa, logo no primeiro mapa ali vai ter um símbolo, né, de refinaria. Ou você pode viajar pra lá que você vai conseguir fazer o upgrade. Tem outras partes do mapa, se eu não me engano. Mas eu não consegui achar. Eu sempre venho aqui por enquanto. Esse item você encontra exclusivamente no subterrâneo, tá? E geralmente ele tá sempre em baús com duas luzinhas assim, Iluminando e mostrando onde ele tá. E por último nós temos Sede Oswil, que é o Desejo dos Sábios. Esse você já encontra nas Ilhas do Céu. E não vou falar muito porque pode ser spoiler, tá? Então basicamente ele vai upar uma coisa que você pode escolher depois. E pra você upar você vai nas estátuas da mesma forma que você upa coração e estamina fazendo os templos, tá? Então não tem muito segredo não. É só ir lá. Agora vamos falar do novo trecho de mapa adicionado, que é justamente o abismo. E tem umas coisas bem curiosas nele. A primeira coisa aí que você tem que perceber é que o abismo ele é quase que literalmente um reflexo do mapa de cima embaixo, tá? Eu achava que isso aqui era uma área à parte, mas não, ele é um reflexo da área de cima embaixo. O que acontece é que quando você tem rios, por exemplo, ele vai ser substituído por montanhas. Então se você for pro mapa de baixo, o rio ou vai virar uma fenda ou ele vai virar montanha que você não vai conseguir passar, né? E como você talvez não vai ter o mapa de baixo desbloqueado, pode ser interessante você sempre olhar o mapa de cima. Você fala, ô, tem essa parede aqui, mas eu preciso plantar um ponto. Tá marcado no mapa, por exemplo. Mas tem uma montanha, uma parede. Aí você olha no mapa, provavelmente é porque tem uma montanha, você tem que dar a volta por ela. Porque ele reflete o mapa de cima, tá? E isso é interessante pra muitos pontos. Por exemplo, você encontra pontos de interesse que você seguia pela parte de cima. Então você vai encontrar minas se você for na parte de baixo do mapa que corresponde à parte de cima de uma cidade. Então você encontra minas ali, por exemplo. Outra coisa muito interessante são os templos. Todos os locais de baixo, né? Você acende luzes ali pra você poder iluminar esse local. Eles são a mesma linha do templo. Ou seja, se tem um templo em cima, ele vai ter um templo embaixo. Um templo não, né? Vai ter uma luz embaixo na mesma direção. E vice-versa. Então se você desbloqueou um templo ali no mapa de cima, você pode, nesse mesmo ponto do mapa de baixo, que vai ter uma luz ali pra você conseguir abrir o mapa e visualizar melhor. Se você desbloqueou alguma luz embaixo e não tem um templo em cima, vai lá na parte de cima que você vai encontrar um templo. Isso é muito bacana e pode demorar a perceber. E acontece. Então, por exemplo, você vai fazer alguma quest principal, uma dungeon, por exemplo, vale a pena depois você voltar nesse mesmo local, só que na parte de baixo. Tem coisa lá. Sempre tem alguma coisa lá relacionada a pontos importantes do mapa. E é muito da hora. E juntando com as partes de baixo, tem alguns detalhes que eu preciso revelar. Primeiro é que, não sei se são todos, tá? Mas a maioria dos itens que você consegue por amiibo, eles são obtíveis dentro do jogo. E eles estão exclusivamente no mapa de baixo. Então, itens de amiibo, eles estão ali embaixo, tá? Como você pode facilitar um pouco de encontrar esses itens? derrotando inimigos, explorando as ilhas de cima. As ilhas de cima tem alguns chefes, tem puzzles, etc. Pra você descobrir baús. E esses baús, às vezes, dão um pedaço de mapa que vão marcar um X no mapa de baixo e você vai ter que ir até lá, tá? E o que eu falei? Juntando com o outro que eu falei. Às vezes, esse lugar é um pouco ruim de acessar, porque tem montanhas e tal. Então, pode se guiar pelo mapa de cima, caso você não tenha iluminado todo o mapa. Mas você encontra muitas armaduras interessantes, simplesmente explorando o mapa de cima. Você também encontra armaduras no mapa de cima, mas armaduras, principalmente de amiibo, você encontra lá embaixo. Então, tem sets bem legais que você vai encontrar lá. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo, um beijo para o povo. Até a próxima. E tchau. E tchau.